A Secretaria de Assuntos Estratégicos assessora a Presidência da República na elaboração e no planejamento de políticas públicas para o desenvolvimento nacional. Sobre este e outros assuntos, eu converso agora com o Ministro Interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e Presidente do IPEA, Marcelo Neri. Ministro, nos últimos 10 anos a desigualdade social caiu no país e a renda da população aumentou. Quais são os motivos que levaram a esses dois fenômenos, na visão do senhor? Em primeiro lugar, acho que vale a pena ressaltar que essa combinação de crescimento com redução de desigualdades é uma combinação rara no mundo atual. Nos últimos 10 anos a desigualdade aumentou em dois terços dos países e principalmente na história brasileira. E é que na verdade é uma combinação muito feliz porque ela provoca uma dupla redução de pobreza e um aumento da chamada nova classe média, tem uma melhora generalizada e, no certo sentido, é uma política de diversificação de risco. Se o país deixar de crescer, a desigualdade ajuda no combate à pobreza e vice-versa. Mas, quando a gente olha os determinantes, tanto do crescimento como da redução de desigualdade, a gente vê que, no caso da redução de desigualdade, 55% se deve ao aumento da renda do trabalho, seja porque aumentou o emprego, seja porque aumentou o salário, aumentou a formalidade. E, por outro lado, 3 quartos do aumento de renda se deve à renda do trabalho, ou seja, o principal fator de propulsão, tanto do crescimento como da redução de desigualdade, é a renda do trabalho. Embora os programas sociais, como o Bolsa Família, os impactos do salário mínimo pelas vias da Previdência, etc., desempenham um papel importante, o protagonista desse movimento é a renda do trabalho, o que garante uma certa sustentabilidade a esse processo. No norte e no nordeste do país, a queda na desigualdade social foi maior do que em outras regiões? Eu não diria que a desigualdade dentro dessas regiões não foi muito forte, não. Mas, entre, quer dizer, primeiro 80% dos municípios brasileiros, a desigualdade caiu. Ela foi generalizada no país. Agora, o aspecto mais interessante é o crescimento maior da renda média, tanto do norte como do nordeste. Pegando o nordeste, por exemplo, o PIB per capita cresceu em 10 anos, de 2002 a 2012, é o dobro do Brasil, desculpa, o dobro do sudeste, enquanto se a gente pegar, que são as duas regiões mais populosas do país, se você pegar a renda que as pessoas levam para casa, ela cresceu três vezes mais. O Bolsa Família completou 10 anos. É um dos responsáveis diretos por essa queda da desigualdade social no país. O Bolsa Família virou um modelo internacional? Virou um modelo internacional, primeiro, porque ele custa pouco, ou seja, as pessoas, por boas razões, têm preocupações fiscais. O Bolsa Família não é um problema, ele é uma solução, ele gasta 0,5% do PIB e ele atinge 50 milhões de pessoas, quase um quarto da população brasileira. E ele, além de dar o peixe, ele tenta ensinar a pescar através de condicionalidade, através da oferta de serviços públicos, de inclusão produtiva, que é uma agenda mais moderna, no âmbito do Brasil sem miséria, lançado nos últimos anos. Mas o Bolsa Família virou esse exemplo internacional pela sua escala. Ele foi, inclusive, premiado internacionalmente. E, em função desse destaque internacional, nós temos recebido missões de vários países do mundo, tentando aprender as lições do Bolsa Família. E acabamos de criar, conjuntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social e alguns organismos internacionais, uma plataforma de conhecimento para poder exportar essas informações, essa experiência do Bolsa Família para outros países e também para dentro do Brasil, que você tem uma série de programas complementares ao Bolsa Família, feita por municípios e agora por estados. É uma agenda nova. Então, a gente sentiu a necessidade de criar essa plataforma, dado a demanda e o interesse sobre o Bolsa Família. E o senhor considera que a queda na desigualdade social no país, nesses últimos 10 anos, foi acompanhada por um crescimento econômico? Foi acompanhado. O Brasil seguiu o que pode chamar esse caminho do meio, combinando. E a redução de pobreza foi muito forte. O Brasil, em 6 anos, reduziu a pobreza a metade. A meta do milênio é fazer isso em 25 anos. O Brasil está fazendo 25 anos em 6. E ela é filha tanto dessa combinação rara de crescimento com redução de desigualdade. E nisso entram vários ingredientes, Bolsa Família, renda do trabalho. Então, o caso brasileiro é um caso, se você quiser entender a fonte, você vai ter que olhar para múltiplas fontes, tanto do crescimento como da redução de desigualdade. Eu diria que é um período belíssimo em termos de transformações. Você vai ver que as pessoas que tiveram maior renda, maior crescimento de renda, foram nordestinos, pessoas do campo, pessoas que moram na periferia ou que moram em favelas, são pessoas, são negros, são mulheres, são pessoas essencialmente com baixa escolaridade. Então, o Brasil conseguiu fazer uma coisa rara que quem tinha ficado para trás durante séculos de desenvolvimento foram aqueles que progrediram mais nesse novo milênio. A geração de empregos também está diretamente ligada a essa redução da desigualdade social no país. Exatamente. Eu diria que o grande símbolo dessa nova classe média brasileira é a carteira de trabalho. Existiu desde 2004, dobrou o número de empregos formais gerados ano a ano. E isso eu acho que, além de vir acompanhado um grande ganho de renda, ele dá maior estabilidade às pessoas, maior sentimento de cidadania. Então, eu acho que a última década pode ser a década da redução da desigualdade, também da formalidade, da formalização, que embora sejam problemas ainda fortes, tanto a desigualdade quanto a informalidade, elas avançaram muito, elas regrediram muito nessa última década. Agora, o senhor considera que nessa questão da geração de empregos, nesses últimos dez anos, os números variam de 16 milhões a 20 milhões, 19 milhões? Dois terços são empregos ligados onde a renda vai até três salários mínimos ou cinco salários mínimos. O senhor considera que isso é um problema e a questão da capacitação e da produtividade entra nesse ponto? Eu acho que sim. Primeiro é preciso dizer que o salário mínimo, no começo de 2000, o grande debate é ter um salário mínimo a 100 dólares. Hoje em dia, o salário mínimo está acima de 300 dólares. Então, você está comparando valores muito diferentes, porque o salário mínimo cresceu ao longo do tempo. O que houve no Brasil? Isso pode ser chamado de um espetáculo de crescimento a preços populares, não só no sentido do emprego, mas no sentido do empreendedorismo, é uma cena muito bonita. Aqueles grupos que eu me referi há pouco, mulheres, negros, pessoas sem certos atributos produtivos, foram aqueles que mais cresceram a renda, aumentou a proporção de população com esses atributos, com mais escolaridade, mais curso técnico, por exemplo. Mas agora é preciso perceber que tem alguns grupos que ainda ficaram para trás, não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Então, é muito importante atacar esse grupo no sentido de fornecer políticas públicas adequadas a uma inclusão social mais sustentável, mais, eu acho, quer dizer que a gente não consegue sair, vamos dizer, de uma situação de um nível de pobreza, a gente não consegue dar um salto discreto com a situação sem pobreza, embora esse seja o nosso objetivo, a gente tem que galgar espaços, e acho que o Brasil fez isso de uma maneira exemplar, se tem uma ideia, os 10% mais pobres no Brasil tiveram um crescimento de renda 4 vezes e meia mais rápido do que os 10% mais ricos em 12 anos, ou seja, não foi um ano ou outro ano, foi um período de 10 anos consecutivos. É por isso que o IPEA e a SAI estão fazendo um mapeamento da produtividade no Brasil? Exatamente, quer dizer, a produtividade a gente vê como uma agenda fundamental portadora de futuro, o futuro do país está muito, depende muito do crescimento da produtividade, é verdade que nos últimos 10 anos a produtividade cresceu bem mais do que nas chamadas décadas perdidas, mas o nível ainda é muito inferior a de países como Coreia ou mesmo Chile. Então, a SAI tem um projeto de mapeamento, mais de 50 políticas públicas que impactam a produtividade, estão sendo elencadas, sendo medidas e acompanhadas, enquanto o IPEA tem políticas que analisam setor por setor, casos de sucesso, casos de insucesso, onde a gente precisa melhorar, e eu acho que essa é uma contribuição, porque às vezes essa agenda de produtividade no Brasil é uma agenda muito agregada, muito de crescimento puro, e na verdade tem os nuances, quer dizer, o Brasil tem a agricultura com forte aumento de produtividade, por exemplo, convivendo com outros setores, por exemplo, da indústria, onde a questão de produtividade é um grande desafio ainda. Vamos fazer agora um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com a entrevista com o ministro interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, Marcelo Nery. Legenda Adriana Zanotto Voltamos agora com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, Marcelo Nery. Ministro, o senhor considera que essa queda na desigualdade social e o aumento na renda do trabalhador brasileiro vai continuar em 2014 e nos próximos anos? Eu acho que o Brasil é um país, às vezes, difícil de você entender, porque você tem que acompanhar com dados de perto. Então, por exemplo, eu cito 2012, foi o ano do PIB, o PIB cresceu pouco, etc., mas, na verdade, a renda cresceu 1%, enquanto a renda do brasileiro cresceu 8% em anos reais per capita. Então, a desigualdade, a verdade, parou de cair em 2012, depois de 10 anos consecutivos. Em 2013, o que houve, quer dizer, nós tivemos ali no segundo trimestre, que foi até o trimestre das manifestações, um crescimento do PIB agora revisto 1,8%, quer dizer, em termos de per capita, 6%, enquanto no mês das manifestações. Então, quer dizer, eu acho que o crescimento da renda do brasileiro continuou, continuou, desacelerou um pouco no começo de 2013, eu acho que até se consegue muito mais causas para as manifestações, etc., muito mais em cima do bolso do brasileiro do que das contas nacionais. Ao passo que a desigualdade, que parou de cair no ano passado, depois de 10 anos de queda consecutiva, voltou a cair a partir de abril de 2013, está num ritmo forte de queda. Então, eu diria que esse modelo brasileiro de crescimento com redução de desigualdade, após um interregno ali no primeiro, para o segundo trimestre, ele está voltando a crescer, isso se reflete, por exemplo, em dados do comércio, dados de trabalho e até em próprios dados de satisfação com a vida. A gente vê que tem uma pesquisa do IPEC que acompanha o grau de satisfação com a vida, uma nota de 0 a 10. Então, a gente vê que no final de 2012, essa nota estava no nível 6,93, uma nota de 0 a 10, ela caiu em abril, caiu em agosto e agora ela voltou, já está no nível 7. Ou seja, a gente consiga, através desses outros termômetros, talvez entender melhor, de uma maneira complementar, a psicologia, a cabeça e os comportamentos e os anseios da população. O IPEC também desenvolveu um estudo recente, publicou um estudo recente sobre as prioridades da população brasileira. Esse estudo é fundamental na medida em que a SAI e o IPEA traçam políticas públicas para o governo federal. Essas prioridades variam dependendo do gênero, da raça, da renda do brasileiro? Varia. Varia, quer dizer, preciso dizer que as principais prioridades são saúde, depois educação, depois trabalho, são as principais, governança, também é uma agenda importante. E, na verdade, a grande mudança nos últimos anos foi o avanço da importância atribuída pelos brasileiros à educação. Então, por exemplo, um fato que chamou a atenção é a importância que no Nordeste se dá, talvez função da seca recente, a questão da água e a própria questão de mudanças climáticas. Enquanto, por exemplo, as mulheres têm uma preocupação maior com alimentos, com água, com educação, enquanto os homens atribuem maior importância a liberdades, governança, transporte, uma agenda mais fora de casa. E a agenda da mulher tem uma preocupação maior, além do trabalho, etc., mas com uma agenda, vamos dizer, da família. São cuidadoras da família, embora sejam geradoras de renda também. Então, na verdade, essas são diferentes Brasis, que a pesquisa revela em termos de diferentes demandas. Não é um país só, é um país com diferentes demandas. E a gente acha que é muito importante ouvir a população com amostras representativas. Eu acho que esse é um ponto que o IPEA ocupa um lugar de destaque hoje no cenário nacional. Agora, esse estudo também esteve ligado a um prêmio internacional que o Brasil recebeu das Nações Unidas, que está ligado aos objetivos de desenvolvimento do milênio. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse prêmio. Perfeito. Quer dizer, primeiro, é importante dizer que o Brasil tem contribuições importantes ao desenvolvimento do milênio. Os próprios símbolos das metas do milênio foram gerados aqui no Brasil de uma maneira voluntária, que são usados internacionalmente. O Brasil já cumpriu várias metas do milênio, meta de redução de pobreza, um quinto do tempo. Mas tem uma iniciativa que é o Meu Mundo, da ONU, que tenta subsidiar as novas metas do milênio, que elas vêm em 2015, de 25 anos de 90 até 2015. Então, o IPEA gerou uma pesquisa internacional em território brasileiro sobre essas prioridades dos brasileiros como forma de subsidiar a escolha, a determinação da ONU das próprias metas do milênio e foi reconhecida como a principal contribuição na América Latina e com uma coisa importante, que as nossas entrevistas são feitas cara a cara, enquanto boa parte das pesquisas internacionais foram feitas pela internet. Então, a gente um pouco avaliou os vieses, etc. Então, não é só pela quantidade de entrevistas feitas, nesse ano foram mais de 20 mil, mas também a qualidade das mesmas, na medida que nem todo mundo, principalmente os mais pobres, tem acesso a redes de computadores. Além destes temas, o IPEA e a SAI trabalham com outros temas, uma infinidade de temas. Um deles, que o senhor falou, foi a questão da aceitação do brasileiro em relação a essa imigração dos trabalhadores qualificados de fora. Isso é um diferencial em relação a outros países, não, ministro? Eu diria que o diferencial brasileiro é duplo. Quer dizer, primeiro, o Brasil é uma sociedade muito fechada. Nós temos 0,3% de anos, embora temos uma imagem, 0,3% dos brasileiros, das pessoas aqui residentes, vêm de fora, são imigrantes de primeira geração, na média do mundo é 3%, na Austrália é 20%, ou seja, 50 vezes mais do que no Brasil. Acho que o Brasil acaba sofrendo um pouco. E, na verdade, isso poderia ser um atalho para você atrair talentos de fora, como o próprio programa Mais Médicos demonstra, e que, na verdade, essa imagem do povo brasileiro ser aberto ao exterior talvez não seja nas proporções, mas é no desejo. Três quartos da população aceitaria a imigração de mão de obra, altamente qualificada de fora. Então, junto com a agenda de produtividade, e, na verdade, relacionada a ela, temos uma agenda importante de imigração, de atração de talentos de fora, com propostas de mudança na legislação. Diria que, nos últimos seis meses, o Brasil mudou mais essa legislação, essa abertura, do que nos últimos 15 anos. Acho que foram feitos avanços importantes. E eu diria que uma agenda irmã dessa, uma agenda de longo prazo, também a agenda de poupança. Temos desenvolvido uma agenda em parceria com o Banco Central, feito pesquisas, que a gente descobriu que só 15% dos brasileiros poupam, dos brasileiros adultos poupam. Então, é preciso aumentar a taxa de poupança para aumentar a proteção do brasileiro e, de alguma forma, ajudar o financiamento do investimento. Então, essa agenda de produtividade, de imigração, de mão de obra qualificada, de poupança, de juventude, primeira infância, são agendas portadoras de futuro e que ocupam um destaque importante aqui na SAI e no IPEA. Agora, o senhor falou, agora há pouco também, que no ano que vem o Brasil vai sediar o encontro dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Qual que é o papel da SAI e do IPEA neste encontro que vai ocorrer o ano que vem aqui no Brasil? Primeiro, quer dizer, o IPEA, ele é o representante oficial do Brasil no encontro de FinTanks, que subsidia de usinas de ideias, de sociedade civil, governos, etc., para subsidiar a cúpula. A cúpula vai ocorrer em Fortaleza e o IPEA é responsável por discutir com o representante dos quatro outros BRICS a nova agenda. Então, a gente vai dar muito destaque à agenda social, que é de interesse dos outros países, à agenda ambiental, que o BRICS é um conceito que iniciou pelo econômico, mas acho que a contribuição brasileira onde o Brasil se diferencia é do ponto de vista social e ambiental. E, por outro, também no âmbito dessa presidência que o Brasil vai ter desse conjunto de BRICS, na verdade, são vários fóruns, eu até tive na África do Sul agora. A gente vai sediar também uma conferência dos conselheiros de alta segurança, dos National Security Advisors, de todos os BRICS, a gente vai sediar. Aí é uma obrigação da SAI de sediar, de estabelecer esse diálogo em políticas de segurança. São países muito importantes, onde essa questão de segurança é mais importante do que no Brasil, relativamente. Rússia, China, Índia são países que têm artefatos nucleares e a própria África do Sul detinha recentemente. E uma contribuição importante do Brasil que vai ser objeto de uma outra conferência internacional é a questão de segurança e governança da internet, que ocupa um espaço importante nesse conselho de segurança dos BRICS, mas que a própria presidenta, etc., colocou, vamos dizer, na prioridade de agendas do Brasil e conseguiu transformá-la, eu acredito, numa agenda internacional. Então, a gente tem desenvolvido trabalhos na linha de segurança e governança da internet. Quais são os desafios para 2014? Os desafios são muitos, são muitas frentes, mas eu acho que é preciso ler até onde que a gente foi, o que a gente avançou. Então, por exemplo, acabou de sair, então, certamente, educação, eu diria que é a mãe das políticas públicas, temos avanços, vamos dizer, as próprias manifestações engendraram uma reação do governo, que foi os royalties para a educação, uma coisa que o governo gostaria de fazer já, já tinha proposto, 75% vai para a educação, mas acho que é importante também reconhecer os desafios e os avanços que foram feitos. Por exemplo, acabou de sair as pesquisas sobre proficiência escolar e o Brasil, ele é um país que está em número 57, por exemplo, matemática de 65 países, a maioria desenvolvidos, mas foi o que avançou mais. Então, acho que é muito importante ter uma leitura, quer dizer, acho que talvez no Brasil o corpo ainda esteja meio vazio, mas o ponto é que, não só em educação, mas em outras dimensões, importantes para o crescimento, para a desigualdade, ele tem avançado bastante, eu diria educação, tem uma agenda de primeira infância, juventude, ensino técnico, tecnologias sociais, a gente tem uma miríade de ações, o que é interessante que o Brasil tem de fato feito essas ações. Então, por exemplo, eu estive em uma reunião agora em Abu Dhabi, o Comitê Gestor da Internet Brasileira é um modelo internacional, então o Brasil, acho que ele é visto como uma espécie de uma super soft power, a gente não se compara com o poder econômico ou geo-econômico de uma Rússia, de uma Índia, ou muito menos dos Estados Unidos hoje, mas do ponto de vista de ideias, de exemplo e de diplomacia, eu acho que o Brasil, ele é hoje em dia uma referência importante no mundo, e acho que no âmbito dessa reunião dos BRICS, etc., o Brasil, acho que tem muito a oferecer e aprender com o mundo, e acho que a gente tem muito a oferecer do ponto de vista desse poder suave, da demonstração, dessa importância que se dá ao Brasil, ao brasileiro, acho que os dados mostram que talvez o brasileiro esteja indo melhor, o Brasil dos brasileiros do que o Brasil dos economistas, pode ser visto como paradoxal, mas cresceu, por exemplo, em 2011, a 1%, o Brasil dos brasileiros renda, que é esse 8%, então acho que tem um pouco debruçar sobre essas questões, fazer a leitura da problemática brasileira, mas propor as soluções, e acho que a gente precisa abrir mais em relação ao resto do mundo, trocar, no sentido de exportar as nossas ideias, as nossas experiências, e ouvir também mais o que o mundo pensa, das nossas ideias, e o que a gente pode aprender com as ideias deles. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Quem conversou com a TV NBR foi o ministro Marcelo Neri, interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho